Boa tarde, hoje eu vou estar fazendo uma receita de multiplicação. Eu fui desafiada pela Ketli Serafim, pelo canal da Ketli Serafim, a estar fazendo uma multiplicação de economia doméstica, né? É... no final da receita, no final do vídeo eu vou estar desafiando uma outra youtuber. Então, pra essa receita eu vou estar utilizando... Aqui eu tenho duas barras de sabão IP glicerinado, flores e frutas, desse aqui, ó. Tinha duas barras ali sobrando, fora do pacote eu utilizei, piquei, botei aqui. E eu fiz... tô gravando uma receita de um... pra fazer um pinho gel. Então, eu tenho esse... quase um gel aqui, ó. Então, eu vou estar utilizando esse aqui. Essa receita ainda não foi pro canal. Quando eu terminar ela, eu vou jogar no canal. Então, eu vou estar utilizando 200ml desse gel aqui, ó. Se já tá bem duro, vai levar muita água ainda. Esse copo, ele tem 200ml. E aqui eu tenho 3 colheres de barrilha leve. E 100ml de água. Então, eu vou estar acrescentando aqui no sabão. Vou levar ao micro-ondas. E quando ele estiver dissolvido, eu volto com vocês. Então, pessoal, agora eu vou pegar esse gel aqui, ó. Vou botar nessa tapoer. Essa aí. Vou botar nessa tapoer. Pra levar ao micro-ondas também. Põe um copo. Tá aqui, ó. Vou levar ao micro-ondas. Pra tá... Dar uma derretida. Porque ele tá bem... Bem grosso, ó. Olha aqui. Bem grosso. Então, eu vou estar levando lá pra ele derreter também. E já volto com vocês. Então, pessoal, ele derreteu, ó. Ele ficou assim. Depois de levado ao micro-ondas, por cerca de... Menos de um minuto. Um pedacinho rosa é do... Porque eu tirei do copo com a... Com a colher que eu tava mexendo aqui. Pessoal, aqui eu tenho 100ml de água morna. Pra tá dissolvendo a barrilha. Vou tá colocando aqui, ó. Agora, eu vou mexer. Aí, a gente vai potencializar esse sabão. E como o sabão, ele é vermelho, eu vou colocar corante vermelho nele. Então, eu vou colocar aqui. Deixar ele potente, né? Mexer. Vou dar uma agitadinha com o mix. Pra dar uma acelerada. Já tinha andado antes, né? Então, pessoal, eu já dei uma acelerada. Agora, eu vou botar o corante. Pra ele ficar da cor do sabão. Pra ele ficar da cor do sabão. Vou botar mais um pouquinho. Vou mexer aqui, pessoal. Assim que eu tiver misturado tudo bem certinho, aí eu mostro pra vocês. Então, pessoal, consegui dissolver ele todo. Levei ele por mais dois minutinhos no micro-ondas. Agora, eu vou botar nas forminhas rápido, senão ele vai endurecer de novo. Então, pessoal, ela rendeu de duas barras. Eu consegui fazer quatro, né? Essa aqui eu enchi demais. Essa aqui, ó. Vai dar uma certa dificuldade pra eu tirar. E esse pouquinho aqui. Só que como ficou muito feio... Aí, tudo jeito, depois eu tiro pra vocês verem. Então, deu quatro barras e metade da outra forminha. Quando ele estiver seco, eu volto mostrando pra vocês. E volto falando quem é o canal que eu desafio. Qual o canal que eu vou desafiar. Pessoal, aproveitei a sobra... Daqui dessa tigela... Pra lavar a minha louça. Minha loucinha que eu tinha ali. Ó, não perde... Não perdeu a espuma. E eu esqueci de falar pra vocês também. Eu tenho... Eu fiz muito detergente caseiro. Então, nele eu coloquei 100ml de detergente caseiro. Olha isso aqui. Então, vale a pena a gente tá multiplicando. Porque não perde pra sabão nenhum. Olha aqui, ó. Então, pessoal, tá pronto. Olha aqui. Eu não usei esse detergente. Que é comprado lá do mercado. Eu usei esse meu aqui, ó. Eu usei 100ml desse detergente aqui, ó. Que eu fiz também. E agora vamos tirar das forminhas o sabão. Ele endurece muito rápido, pessoal. Ganha consistência super rápido. Olha o tamanho dessa barra. Olha isso aqui. Ó. Tá duro já, ó. Ele ainda tá morninho. Mas... Eu peguei e já desenformei. Então, ele rendeu 4 barras. 4 barras grandes de sabão. De 2 barras, eu consegui 4. 4 barras. E essa feinha aqui, ó. 4 barras e meia. Dessa feinha. Essa aqui ficou feinha. Então, pessoal. O desafio meu tá feito. Foi cumprido. Então, agora eu quero desafiar. O canal que eu vou desafiar agora é o canal da Dark Receitas Práticas. Eu lanço esse desafio a você, Dark Receita Práticas. É... Então, é isso, pessoal. Vou deixar o que eu usei na descrição do vídeo. Vou deixar o link do canal da Dark. E da... Da... Da Kathleen Seraphim, tá? E muito obrigado por assistir o meu vídeo. É... Se você gostou da... Da multiplicação Vocês façam Que não perde Para o sabão de mercado Espuma bastante Vocês vão ver aí O teste da espuma E... Se vocês não forem inscritos No meu canal Se inscrevam Curte Compartilhe Em suas redes sociais Deixa um comentário aí Para eu estar respondendo vocês Que eu vou adorar É... Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau